Bom dia galera do surf Esse é o boletim das ondas Praia da Tiririca e Tacaré Bahia E Resende também Boas ondas lá no cantinho Maré já enchendo, toda cheia aí, meio dia e 15 Ninguém na água agora Ondulação e vento de leste Com paciência ali tem uma brincadeira boa Bora surfar galera, alô e boas ondas Ficar ligado que tá naquele esquema das maiores séries demorando um pouco As maiores que eu vi hoje aí chegando a um metro